Programa Simples Assim. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Arte e Companhia. Cursos e artigos para artesanato. Escola Infantil Gente Miúda. Educando com carinho. Etcetera e tal. A loja que veste sua família com bom gosto. Estudo. Se você está em litígio com a balança, certamente esse assunto aqui vai te interessar. Trata-se da dieta da moda. É a dieta nórdica. E a gente quer saber se ela de fato vale ou se é apenas mais uma que surge aí a cada ano para a gente que procura saber modos de ter uma vida mais saudável, não é verdade? Claro que nós trouxemos um assunto para o doutor Durval Ribas Filho, que é nutrólogo, presidente da Abram, a Associação Brasileira de Nutrologia. Dieta nórdica, doutor Duval, é boa? Mais uma. Não, mas olha, essa dieta é até interessante, porque existem três dietas que são consideradas, que a gente fala de guidelines, que são aquelas aceitas cientificamente. Uma delas é a dieta do Mediterrâneo, a outra chama dieta DASH, que é uma dieta específica para hipertensão arterial, e a outra que é a chamada dieta Interhart, ou dieta Prudente. Essas três dietas são tops, são consideradas cientificamente aceitas pela comunidade e, portanto, todos nós até deveríamos tentar fazê-las. A dieta nórdica, ela é muito, muito semelhante à dieta do Mediterrâneo. Ou seja, é uma dieta de guideline. Exceto porque a gordura, a gordura que se utiliza na dieta do Mediterrâneo, predomina o azeite de oliva, virgem extra, e na nórdica, que é o óleo de canola, que, aliás, tem uma produção maravilhosa no Canadá. Não é mesmo? E há, deixa eu só entrar aqui nesse assunto, há uma controvérsia com relação ao canola, ao óleo de canola, a gente já tratou o Simples Assim também com o Dr. Duval, porque há gente que diga que é bom e há outros que digam que é nociva a saúde. E aí? Não é verdade, sabe o porquê? É porque alguém diz, olha, não existe canola. Realmente, é o óleo, ele é de cousa e ele é industrializado. E canola, na verdade, vem de canadá. Então, canadá óleo. Então, a gente, às vezes, a versão do fato, muitas vezes, cientificamente falando, é mais forte que o fato, quando não é verdade. Agora, o óleo, o azeite de oliva, virgem extra, todos nós sabemos, é maravilhoso, antioxidante, tem vitamina E, enfim, aumenta o HDL, diminui o LDL, reduz doenças cardiovasculares. Mas a dieta nórdica tem um fato muito interessante, nutricionalmente falando, porque ela tem uma alta concentração na ingesta de gorduras boas, que são os ômega 3. Porque existem lá uma ingesta maior de peixes de água fria. E aí, quais seriam esses alimentos que compõem a dieta, então, doutor Durvaldo? Elas são semelhantes, tem muitas frutas, verduras, legumes. Predomina, logicamente, carne branca de peixes. Estudos mostram que se você ingerir 3 vezes peixe por semana, reduzem 24% a chance de você ser diabetes. Mas, portanto, é muito bem-vindo. Eles comem não muito doce, ou mais frutas. Também a ingesta de sal não é muito alta. E, de certa forma, eles têm esse perfil, mesmo não tendo lá um ambiente muito propício para frutas, verduras e legumes, eles têm uma importação muito grande por um alto poder aquisitivo e têm uma ingesta muito interessante com relação às hortaliças. Mas o que eu gostaria de colocar para os nossos telespectadores é que nós emagrecemos todas as vezes que temos uma ingesta de calorias em torno de 1.200 a 1.500 calorias. Que é a evidência científica, independentemente do que nós chamamos do macronutriente proporcional. Ou seja, se você ingere mais proteínas, mais carboidratos, mais gorduras, menos gorduras, etc, etc. Então, é evidente que a dieta nórdica, assim como a dieta do Mediterrâneo, para redução de peso corporal, ela tem que ter um teor calórico que não ultrapasse 1.500 calorias, predominantemente, se estiver em torno de 1.200 é até o ideal. É uma dieta que eu posso usar sempre ou tem alguma restrição, doutor? Não, eu acho que é uma dieta boa, adequada, semelhante aos guidelines, desde que, como eu comentei, pouco açúcar, pouco sal, uma grande quantidade de hortaliças, frutas, verduras e legumes e, evidentemente, peixes de água fria, portanto, predominantemente, a carne branca. Então, eu diria que não é que ela é uma dieta da moda, não. O nome pode ser o modismo, mas não que seja uma dieta da moda. Ela é até semelhante à dieta do Mediterrâneo, que, aliás, a Organização Mundial de Saúde até dá um aval positivo para essa dieta. Portanto, ela é bem-vinda. Quando a gente fala em peixe de água fria, a gente fala no salmão... Salmão, arengue, cavalinha, né? Tá, porque, assim, no poder adquisitivo do brasileiro, o salmão é proibitivo, né? É proibitivo. Mas uma coisa, tem um peixe na Amazônia que tem uma alta concentração dos chamados ômega 3. Aliás, quando a gente fala de gorduras boas e gorduras ruins, não é que também é assim. Todos nós precisamos de todos os tipos de gorduras, né? Ou seja, a gente chama de ácidos graxos saturados, insaturados, poliinsaturados. É que, proporcionalmente, nós estamos ingerindo muito dos chamados ácidos graxos poliinsaturados. São os óleos vegetais. E muito pouco dos ácidos graxos que faz bem pra saúde, que é justamente o azeite de oliva, que é, por exemplo, o abacate, as nozes. Pra se ter uma ideia, a proporção é mais ou menos de 17 por 1, quando deveria ser de 4 pra 1. Então, nós estamos ingerindo muito e muito dos óleos vegetais. E estamos esquecendo aí os ômega 3 que deveríamos ingerir em mais quantidade. E um grande problema que eu acho que a alimentação hoje é do produto industrializado, que a gente não consegue se livrar deles, não é, doutor Domão? É, o produto industrializado é cada vez mais, eles estão melhorando a sua composição nutricional. Eu acho que agora, inclusive, que está em discussão a rotulagem, vai ser muito interessante, porque a pessoa vai pegar e falar, opa, tem muito sal, tem muito açúcar, tem muita gordura. Eu acho que é interessante isso. Mas a gente observa, sim, que as indústrias alimentícias, elas estão caminhando junto com as entidades, logicamente, da área de nutrição, de nutrologia, pra cada vez mais ter produtos alimentícios adequados para que a gente possa ter uma ingesta alimentar adequada. Porque também existe mesmo muito esse ranço de se falar, puxa, mas é um produto industrializado, então faz mal. Quando, na verdade, o produto industrializado, cada vez mais, ele está se aperfeiçoando. Para que, mesmo porque, infelizmente, ou felizmente, não sei, ele está substituindo a nossa avó, bisavó, que antes cozinhava maravilhosamente bem em casa. E, infelizmente, hoje, ou felizmente, enfim, não tem mais essas pessoas. E, logicamente, nós temos que ter, assim como aqueles que têm condições de ir em restaurante e aqueles que têm condições de ir no supermercado e comprar o produto industrializado, que fica muito mais fácil, não é mesmo? Verdade. Muitíssimo obrigada, doutor Duval, mais uma vez. Eu que agradeço e sempre à disposição. O Centro de Veneza Sueli te espera para te deixar ainda mais linda. Para os cabelos tem cortes, coloração, penteados e uma super novidade, o tratamento orgânico. Tem também maquiagem, depilação, manicure e pedicure e a sala da noiva, com tudo o que ela sonha para o seu dia ser especial. Aqui você fica linda, por dentro e por fora. Centro de Veneza Sueli, você linda todo dia. Em Catanduva, na rua Bahia 507, centro com estacionamento. A pierda, amém. Nosso time em Catanduva. Ela é su prévia e a tal e maisönwa.